E aí pessoal, tudo bem? Hoje é dia de festa, hoje é dia de comemorar. Hoje eu estou comemorando dois anos que vim morar em Portugal. Dia 2 de setembro de 2020, exatamente dois anos. E confesso pra vocês que quando cheguei em Portugal, foi como o Caetano quando chegou em São Paulo, lá na esquina da Avenida São João, com a Ipiranga, em que ele diz que chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. E termina falando, é que Narciso acha feio que não é espelho. Aqui em Porto, a região que eu vim, ou até o que eu fiquei em Paranhos, é uma região mais afastada do centro. E tem muita ruína, muita coisa antiga, muita coisa velha. Eu achei, como o Caetano descreve mesmo, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. Mas aos poucos, eu fui conhecendo a cidade, e principalmente conhecendo o povo português, e esse povo foi me conquistando, a cidade foi me conquistando. E hoje eu posso afirmar com toda certeza que vir morar em Portugal foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Foi uma das melhores coisas que me aconteceu, uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. Portugal é um país pobre, pequeno, é para vocês terem uma ideia, é menor que o estado de Pernambuco. Um pouco menor, mas é menor que o estado de Pernambuco. E é até parecido com o estado de Pernambuco, porque ele é comprido e fino, né? A diferença é que Pernambuco está na horizontal, está deitado, e Portugal está na vertical. Mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, do extremo norte de Portugal ao extremo sul, não dá 800 quilômetros, é 700 e poucos quilômetros. E de leste a oeste, não dá 400, é 300 e... 70, 50, não sei. Então assim, é um país pequeno, pobre. Para vocês terem uma ideia também, comparativamente, o PIB do Brasil é 5 vezes maior que o de Portugal. 5 vezes maior que o de Portugal. Mas a riqueza não quer dizer nada, né? Porque se você for ver também a renda per capita aqui em Portugal, é o dobro da do Brasil. A distribuição de renda aqui é bem... não tem esse abissal, essa diferença que tem de classe social. aqui, por exemplo, o salário mínimo é 635 euros. Uma pessoa que ganha bem aqui, um médico, por exemplo, trabalha na iniciativa privada, tem um salário no máximo de uns 4 mil euros. É 3 mil, 4 mil. A média é uns 4 mil euros. Então assim, a diferença social é pequena, né? O país, então, assim... E tem um IDH que é 20% maior que o do Brasil, quer dizer, tem um IDH muito melhor. Então, quer dizer, não é porque o país é rico, mas se tem desigualdade social, o país, sabe, acaba... não dá qualidade de vida, né? IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, assim, em termos de qualidade de vida, não tem... Portugal é muito rico. É muito rico, poderia dizer assim. Então, é uma coisa que eu aprendi aqui em Portugal, e é uma cultura europeia, é a cultura minimalista, né? Que a gente fala é o mínimo necessário. A gente não precisa... O nosso país aí, a América, né? A gente espelha muito nos gringos aí na América do Norte. O consumismo exagerado é ter... Tem, 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 tem... A gente tem tanta coisa que não precisa, né? E aqui, na Europa, e principalmente aqui em Portugal, a gente descobre que a gente pode ser feliz com pouco. Aqui se vive muito bem e feliz com pouco, sabe? Não precisa ter tanta coisa. Uma coisa que eu não imaginava nunca, que eu não fosse sentir falta, eu tô dois anos aqui e não tenho carro. Não comprei carro. Não quis comprar carro. Não senti necessidade de comprar carro ainda. Por quê? O transporte público funciona que é uma beleza. O metro, como eles chamam aqui, eles chamam metrô, não é metro, né? É sem acento mesmo. O ônus, que eles chamam de autocarro. Quer dizer, funciona. O transporte público funciona perfeitamente, né? E o lugar mais distante que eu vou aqui, que eu preciso de transporte público, é a praia. Então, eu pego o autocarro, vou pra praia, né? É praticamente a única coisa... Pra fazer compra, eu comprei. Eu tenho minha bicicletinha, comprei uma bicicletinha, ando de bicicleta aqui pelos bairros, tudo aqui perto. Os meninos, eu escolhi um lugar que é 20 minutos da faculdade deles, eles vão a pé, vão e voltam pra faculdade a pé, quer dizer, 20 minutos da faculdade. O carrinho que eu comprei foi um carrinho de compras, aqueles de duas rodas que a gente faz aí feira aí e tal. Eu comprei um carrinho de compras. Então, é a necessidade. Não tem necessidade, sabe? Então, assim, eu vi assim que... Isso não deu muito certo comigo, porque eu nunca fui muito consumista. Toda a vida eu fui muito... Eu não me sentia bem. Eu lembro de colegas cobrarem até assim, quando eu tinha... Ah, não vou nem citar esse exemplo não, mas quando eu tinha um carro que era antigo, e aí o pessoal ficava cobrando, rapaz, troca de carro. Então, assim, é um consumismo exagerado, né? É um exagero. Aqui não. Aqui o pessoal vive numa simplicidade, numa felicidade, sabe? Então, assim, a gente tem segurança, né? A saúde funciona. Pra vocês terem ideia, não sei se vocês sabem, Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo. Do mundo. Pela segunda vez consecutiva, foi eleito o terceiro país mais pacífico do mundo. Cara, isso não tem preço. Ah, e o primeiro... Ele é o primeiro país mais pacífico da União Europeia. Da União Europeia, ele é o primeiro país mais pacífico. Então, assim, é um povo pacífico, sabe? A gente sente tranquilidade, eu sinto paz. Então, assim, as coisas simples, por exemplo, a gente começa a dar valor em coisas simples. Uma coisa que eu mais curto, por exemplo, que é todo final de semana que eu posso, eu vou à praia, e que tem também que dá praia, né? Todo final de semana que dá praia aqui. Eu pego o autocarro, vou e vou andar a pé descalço na areia. Então, assim, a gente começa a ter, assim, prazeres que não precisa de muito consumo, não. Não precisa de muita coisa, não. Sabe? Pra vocês terem uma ideia, por um exemplo simples, assim, como é que aqui não tem tanta desigualdade social, que a gente vive bem, eu ia um desses dias indo pra praia, no autocarro, parei no Sinale, né? O ônus parou no Sinale, e eu fiquei olhando lá, tinha um casal fazendo malabares lá, pedindo dinheiro e tudo lá. Como a gente vê aí no Brasil mesmo, o pessoal fazendo, só com menos, né? Bem menos que a gente vê no Brasil. Mas tem também. E aí, tá, e aquele casal me chamou atenção, eu fiquei observando, achei bacana, eles estavam com umas roupas diferentes e tal, fazendo malabares lá. Tá. E fui pra praia. No finalzinho, eu fico lá na... Eu tenho um bar que eu sempre vou, que eu gosto de ir, já conheço os lugares que são tudo, eles me conhecem, a maioria são brasileiros também, que estão lá. E aí, quando... Mais tardezinha, eu tava, né, já quase indo embora, já era de tardezinha, quem eu vejo do meu lado, sentado lá no mesmo bar que eu tava, né, tomando meu... minha bebidinha lá, meus... almoçando, eu gosto de almoçar também, quando eu vou no almoço na beira-mar. O casal que tava no sinaleiro, tava lá também, do meu lado, com o aparelho que eu tava usando lá, os trens que eu tava fazendo malabares lá do lado, tomando também lá o... né, o... sei lá o que que eles estavam bebendo lá também, a bebidinha deles, comendo... e pagando inclusive a conta, sendo bem atendido, normal, igual eu fui mesmo, sem discriminação nenhuma, sendo atendido normalmente igual aos outros, pagando com as moedinhas que eles receberem lá no sinal, né, então assim, aqui, não tem isso, assim, sabe, porque o povo, o povo é simples, o povo é humilde, e, e como eu disse no início, pra mim, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, vir morar em Portugal. Estou muito feliz aqui, queria agradecer Portugal, e principalmente ao povo português que eu conheci aqui, todas as pessoas que eu conheci, estou amando, estou adorando, e muito feliz de estar aqui. Então é isso que eu queria dizer hoje, nesses dois anos de Portugal, que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu estou encantado com Portugal, vale a pena, valeu a pena, e... estou vivendo muito feliz, com muito menos que eu vivi aí, mas muito mais felicidade também. Muito menos dinheiro, mas muito mais felicidade. É isso aí, obrigado, até a próxima.